Oi, oi gente! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos ao canal da Cris e vamos falar de lançamento, dessa vez lançamento da Abelha Rainha, gente como eu havia aí conversado com vocês no canal agora vai ter muitas resenhas da Abelha Rainha, gente isso porque eu tô adorando a marca, minhas clientes também gostando demais, gente eu tô vendendo super bem a Abelha Rainha aqui e com a ajuda da Vitória Distribuidora estou ganhando alguns produtos e vou, claro, trazer esses produtos aqui pra vocês com a resenha, o que eu achei dos produtos vou dar um enfoque aqui nos lançamentos da Abelha Rainha que eu sei que vocês gostam de lançamentos das marcas pra você que não conhece a Abelha Rainha vai ficar conhecendo aí com certeza, através das minhas resenhas e pra você que já conhece os produtos da Abelha Rainha sabe que tem qualidade, que dá pra esperar coisa boa aí quando se fala em lançamento da Abelha Rainha já fica ligado aqui no canal, já deixa seu like, sua curtida se inscreve no canal e ativa o sininho pra acompanhar todas as novidades da Abelha Rainha que você sabe aí do outro lado, tenho certeza que já experimentou, né? você que já experimentou algum produto da Abelha Rainha sabe que a qualidade é realmente muito boa então vamos lá, o lançamento, gente sem mais demora o lançamento é esse aqui é a coleção Brisa Suave da Abelha Rainha, gente e uma vantagem maravilhosa, gente é que ele vem, ó, com o spray, gente e esse spray é daqueles generosos, sabe? que a gente passa e vem realmente muito produto olha só não sei se vocês vão conseguir ver aí mas o cheiro aqui já está exalando demais tá muito bom e sai, ó, muito produto essa facilidade aqui, ó não vamos ficar sem em Abelha Rainha vocês viram, eu já até tomei banho aqui pra sentir todo o efeito do produto, né? cabelo tá molhado quem que não gosta de tomar um banho, né? e sentir aquela sensação de refrescância, né? aquele frescor por mais tempo aquele cheirinho de limpeza, né? de banho tomado, de refrescância com certeza, né? faz uso aí do Body Splash pra prolongar, né? essa sensação das águas perfumadas aqui na Abelha Rainha essas águas perfumadas tem o nome de água de colônia, gente o Body Splash a água perfumada que você vê nas outras marcas aqui na Abelha Rainha temos o Brisa Suave que é a água de colônia, gente que dá aquela refrescância após banho maravilhosa aqui na revistinha, gente a Abelha Rainha não fala muito, não sobre o produto a questão é testar e usar mesmo, né? aqui a Abelha Rainha tá falando ó, sinta o frescor do verão é um lançamento, né? experimente as fragrâncias da nova linha de águas perfumadas com 35% de desconto eu peguei essa água de colônia aqui, gente de lavanda olha que embalagem bonita, gente não dá pra ver mas tem a lavandinha aqui do lado aqui passando na embalagem também é meia cor maravilhosa, né? bem cor de lavanda mesmo vem 200ml, né? nesse frasco dá pra usar bastante, gente vem muito produto realmente aqui atrás da embalagem tá falando um pouquinho mais, né? sobre essa água de colônia de lavanda Brisa Suave da Abelha Rainha eu vou ler pra vocês uma fragrância confortável leve e suave que refresca a pele após o banho ou em qualquer outro horário do seu dia, gente oferece uma perfumação única entregando ótimos momentos de autocuidado para a sua rotina já tomei meu banho hoje tá chovendo em São Paulo mas tá super abafado, né? tô aqui com aquele meu cabelo molhado aquele frizz básico, né? de vida real esperando o cabelo secar mas, gente, já tô testando esse produtinho aqui já faz alguns dias e tem um retorno, sim pra passar pra vocês tô gostando bastante da experiência ele realmente prolonga, né? aquela sensação de banho tomado, né? de limpeza e refrescância por mais tempo aí no nosso corpo é bem gostosinho aí você que mora em cidades mais quentes, né? no norte, no nordeste em cidades mais praianas talvez, mais abafadas com certeza vai gostar demais aqui do brisa suave o cheirinho, gente é realmente bem suave sabe? não tá aqui a lavanda misturada nenhuma outra nota não pelo menos não que eu tenha sentido aqui no meu olfato a lavanda tá bem purinha aqui bem gostosa bem raiz isso deixou a colônia bem interessante então se você gosta de lavanda do cheirinho da lavanda mesmo purinho raiz com certeza vai gostar dessa água de colônia brisa suave da abelha rainha não fugiu muito, gente do que estamos acostumados aí a ver em outras marcas com relação a body splash, né? a gente sente aquela sensação explosiva, né? é gostosa aí na primeira meia hora 40 minutos, né? aquela projeção muito boa de 40, 30 minutos depois vai ficar mais rente a pele e isso vai sumir aí em torno de duas horas duas horas e meia foi o tempo que durou aí na minha pele é um produtinho pra tá reaplicando pra colocar em abundância pra deixar ali num decantezinho e ir reaplicando realmente porque body splash a gente tá meio que acostumado aí com relação a algumas marcas que não dura muito essa daqui também foi no mesmo naipe aí na mesma pegada dos outros body splash que a gente já conhece aí de outras marcas no mais, gente gostei bastante dessa água de colônia achei bem interessante aquela sensação de frescor é muito boa experimentei dormindo gente, dormindo durou praticamente a noite inteira achei bem incrível bem gostoso o resultado com certeza gente, vou usar muito a minha água de colônia aqui, brisa suave da abelha rainha eu gostei demais comentem aí nesse vídeo se você já experimentou as outras fragrâncias ou essa de lavanda eu gosto muito de ver e ler os comentários de vocês pra tirar minhas conclusões e fazer com certeza novas aquisições galerinha essa foi minha experiência com água de colônia brisa suave de lavanda da abelha rainha espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas aí que gostam dos produtos da abelha rainha compartilhar aí com as representantes né as revendedoras também pra ajudar aí mais colegas a vender esse produtinho maravilhoso você que está chegando agora no canal se inscreve ativa o sininho não se esqueça de deixar o meu like assim vocês me apoiam me ajudam né eu continuar trazendo aí mais assuntos como esse da abelha rainha aqui no canal um beijo grande galerinha e até o próximo vídeo tchau